os e aí e sejam bem-vindos o alex ou se não é bem-vindo aí alex onde eu para para fazer o anúncio hoje, ficou meio corrido, eu fui pra rua, fui com a minha filha, minha mulher pra rua, ficou embolado, né? Bom, Alex, eu vou falar hoje do espírito do Faixa Branca, né? Espírito de humildade, espírito de aprendizagem, os questionamentos que passam na cabeça do estudante, do eterno estudante de Karatedor, né? Estranhou? É, não deu, ficou corrido, ficou corrido. Ô, sensei Fernando, seja bem-vindo. Sensei Fernando, só falando aqui pro Alex que não deu pra fazer, né? Anúncio do tema, da live, etc. Hoje, fui pra rua hoje, não deu pra fazer nada, adiantar nada de assunto, mas eu vou falar hoje do espírito do Faixa Branca, né? Aquele eterno aprendiz, aquele eterno questionador, né? Não questionar de duvidar, mas perguntar, buscar, né? Espírito de humildade, espírito de eterna aprendizagem, né? O quanto é importante ter esse tipo de espírito, mesmo que você tenha autoconfiança, né? Eu lembro que me passava, acontecia uma coisa na minha escola que sempre me incomodou, que era, como eu tive uma tendência a ter um pensamento muito próprio, o que que aconteceu? Eu senti que quando começava a evoluir, umas tesouras começavam a acontecer, entendeu? Uma determinada antipatia acontecia pela forma como eu tava conduzindo, pelo meu biotipo puxar, né? Uma coisa diferente do meu professor, do meu senpai, dos meus colegas, né? Então, é como se tolissem a minha autoconfiança, eu sentia muito isso ali, o que me incomodava, né? Então, quando é que a gente tá realmente trazendo um espírito de humildade pro aluno, quando a gente tá entrando de sola sem perceber, sabe? Isso é importante também. Eu acho que o processo de aprendizagem do Karatedu, ele é muito individual, ele acontece de uma forma muito diferenciada, porque a partir do momento que cada ser humano é um universo diferente, né? Um do outro, intimamente, embora todos feitos a mesma massa divina, né? Todo mundo morre igual, sangra igual, sente dor igual, sente amor igual, né? Claro que tudo vai depender do equilíbrio emocional de cada indivíduo, né? Como existe toda essa questão, cada um tem uma aprendizagem de uma forma do Karatedu, né? Em qualquer arte marcial, né? Cada um tem um desenvolvimento. Então, eu fico pensando no quanto é importante preservar o espírito de humildade, equilibrando com, de acordo com o conhecimento que você vai adquirindo, equilibrando, né? Com a autoconfiança, sem que aquela autoconfiança comece a subir mais, né? Do que aquele espírito de humildade, né? E você também saber lidar, seja com o seu professor, seja com os colegas de três, seja com quem for, né? Com essa coisa de quando querem entolir a sua autoconfiança, quando a sua autoconfiança ofende o outro, incomoda o outro, às vezes a autoconfiança que a gente tem na nossa técnica pode trazer um determinado sentimento de impressão do outro para o conosco, né? De, parece que a gente tá arrogante, que a gente tá tendo um comportamento de, é, de metidez, etc, né? Então, como dosar isso, né? Eu acho que é um assunto bem legal para a gente conversar. Isso existe, né? Existem várias formas de se ensinar Karate 2, como existem várias formas como isso acontece na mente do adepto, como ele recebe aquele tipo de, 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 de ensinamento. Ainda mais num tempo tão questionador, como é o tempo de hoje, que a gente questiona, ah, mas por que que treina assim? Por que que não tem um treinamento paralelo, pelo menos? Os outros mais revoltados aí, que não gostam, né? De, de artes marciais clássicas, que contêm Katar, formas, é, ficam indignados achando que a gente tem que se adaptar ao modo moderno, parar com essa coisa de Katar, etc, entendeu? Essas mentes inquietas, como a gente já falou em outros, em outras lives, é, como administrar tudo isso no mundo atual, um mundo tão agitado, um mundo onde a gente tá se adaptando a lidar com a modernidade da internet cada vez mais, parece que a gente já lida muito tempo com a internet, mas a gente só tá no início disso tudo, né? A gente tá num período aí de adaptação, tem um mau uso na internet, um bom uso, né? As pessoas estão transferindo toda a sua bagagem podre e jogando aqui dentro, né? Aqui na internet de um modo geral e ao mesmo tempo tem muita gente produzindo coisa legal, trazendo, né? Então o ser humano, ele vai sempre se repetindo, né? Seja com nova forma de comunicação, um novo meio de lidar, uma nova forma, né? De lidar um com o outro, mas tem coisas que não mudam, né? Então a aprendizagem é muito individual, né? Então como a gente, é, perceber que a gente tá ficando autoconfiante ainda com a técnica, mas ao mesmo tempo a gente não tá, é, é, ficando arrogante. O quanto é importante isso, né? O quanto é importante isso? Partindo daí, né? Os questionamentos vêm, não tem jeito, né? Matheus, Júlio, seja bem-vindo. Os questionamentos vêm, o que, né? Ontem o sensei Leonardo Sodré lá do Aikido tava tocando um assunto bem legal, que eram escolas internas e escolas internas, né? Um assunto comum pra quem estuda artes marciais, né? Como o próprio Aikido, o Tai Chi Chuan, e outras escolas chinesas, por exemplo, de linha interna, né? Como o Baguazang, o Hissini, né? O Tai Chi Consol, seus vários estilos e tudo, seus alguns estilos, digamos assim, entre outros, né? Principalmente esse que eu tô falando. Inclusive que ele citou também, ele também conhece, né? Então, ele tava falando das correntes, né? Existe a corrente do pessoal da linha interna, né? Que acaba, às vezes, também mistificando demais, mas mesmo assim tentando se apoiar na ciência. E tem um pessoal que lida com a linha externa, né? Antigamente, havia explicações em livros, principalmente de Kung Fu, né? Que explicavam que existiam estilos de linha interna e outros de linha externa. O linha interna lidava muito mais com essa questão do Ki ou Chi, né? No Kung Fu Chi, nas artes japonesas, Ki. E isso acabava pegando uma pegada, né? Acabava com uma pegada até mística, pra época, que era uma coisa até mais aceitável. Hoje em dia, existem muitos questionadores, né? Eu, particularmente, como eu falei pro sensei Leonardo Sodré ontem, acredito numa ação conjunta. Acredito, sim, né? No Ki, né? Essa coisa da Harataden, a respiração, tudo aquilo. Entendo aquele processo, acredito. Acredito no poder da meditação, no processo de aprendizagem do Karatador, de qualquer artes marcial. Mas não acredito em feitos miraculosos baseados só nisso, né? Essa semana, as contas, antes de ontem, eu citei o caso lá do sensei Sagara, né? Que ficou numa perna só, né? E o aluno fortão tentando tirar, e ele se manteve lá. Acontei das coisas do sensei Kuni, que tomou uma porrada de chutor, né? No pescoço, né? Do meu sensei, ele pediu pra ele bater, ele só, né? Também lidava com isso. Ele até falou, pô, garoto, fica assim não, que eu sei que a tua porrada tá forte mesmo. Parabéns, tua forte mata um homem fácil. Tua porrada, né? Mata um homem fácil. Mas não deu. Tipo, ele absorveu aquela coisa, né? Então, existe, existe, né? O sensei Okuda também sabe dosar coisa. Estoura só o kimono, o tijolo, que você escolher. Ah, o sensei quebra isso aqui. Pá, ele bate, quebra de baixo. O segundo, só o primeiro, o último. Ele tinha, ele sabia fazer isso. Meu sensei chegou a ver uma demonstração com isso. Então, existe sempre a corrente, né? Corrente que vai negar isso, a corrente que vai colocar só na parte muscular. Então, como eu estava falando, eu acredito na ação dos dois. Porque, naturalmente, eu fiquei mais forte praticando o Karatê, fisicamente, tá? Em termos de corpo, como, porque eu era bem magrinho, como internamente. É uma ação de força aqui, sim, né? Devido à ação, né? Da respiração e assim por diante, né? Otávio, ouça, seja bem-vindo. Vandrade, não é isso? Ouça, seja bem-vindo aí. Então, todos esses questionamentos passam na cabeça do estudante, de um modo geral, né? Otávio, ouça, olha eu aí hoje. Conseguiu, né? Então, manter essa busca, esse questionamento, né? De uma forma inteligente e não de uma forma desrespeitosa com as tradições, também é legal manter isso, né? Então, diante dessas realidades, como lidar com isso, né? O aproveitamento da técnica, o alcance de uma determinada autoconfiança dentro da técnica, né? Compreensão da movimentação, dos porquês, por que que faz isso, por que que faz isso, por que que faz isso. Entender, entender a movimentação, tenta repetir, 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 tenta só se imaginar fazendo aquelas técnicas, né? De um modo geral, tenta fazer com que aquilo seja parte de você, né? Tenta entender o processo respiratório, tentando entender também que aquilo vai ter uma ação, né? Mas, né? Não é só a questão da energia interna, a energia externa, do músculo, a força, também conta. Dizer que não conta também fica exagerado, tá? Principalmente pra pessoas com... mais jovens, tá? De mim pra baixo, dos seus... Vamos botar de seus 50 pra baixo, não tem muita força, né? Ainda tá atuante ali, 50 e poucos e tal. Dos 60 pra cima já fica mais, a saúde já começa ali, por mais que você esteja treinando, a saúde não fica tão, 100%, né? Tem sempre uma coisa, uma dorzinha aqui, outra ali, você não pode cair dentro, ficar lutando, lutando. Cada caso é um caso, tem gente que sim, tem gente que não, né? Então, aí entra os aspectos mais internos mesmo, né? O Karate do Idoso. O Karate do Idoso é diferente, né? Ele vai ter... Ele não vai, sabe? Ficar ciscando muito, entra, sai, e pá, e pá, e pá, e pá, e pá, e pá, não vai. Não vai, vai ser direto, né? O Sensei Benedito falava, né? Eu agora, enquanto ele ainda era vivo, né? Nos últimos anos, que ele ainda tava em pé. Ele falou, agora eu tenho que dar uma só. Pra acabar com o cara. Se eu render, não dá pra mim. Quer dizer, ainda teria a humildade de reconhecer o limite, né? Então, nos conhecermos, né? A prática do Karate, pelo que eu percebo, me corrija em Sensei Fernand, se eu estiver equivocado, ela é uma constante, não só aprendizagem, como uma constante percepção do corpo, né? E da mente inserida na arte, né? Então, eu acho que essa questão da linha interna, né? Eu consideraria o Karatedo uma linha interna e externa ao mesmo tempo. Porque a gente não pode dizer que mesmo o Shotokan, que não pega pesado com a questão da respiração, como o Gojuryu, né? Ele chega também, embora ele seja mais externo, ele tem como o adepto alcançar o aspecto interno também. Principalmente se ele conhece, né? Exercícios do próprio Gojuryu, como o Santin, né? Katar Santin, meu sensei sempre falou. Você pega dois caras do Shotokan. O que souber, Santin, tem grande propensão de ganhar essa luta, né? Então, é um Katar que, sabe? Se eu não me engano, o Sensei foi na coxa e sabia, eu acho, tá? Porque ele, a Dojo de Shotokan, Tigão, tinha gente que fazia Katar de Gojuryu, eu só não lembro se tinha Santin. Eu acho que tinha, se não era esse, era o Tencho. Isso aí, tem 56 anos hoje. Treino de acordo com o meu corpo e minhas limitações. Disse nosso amigo aqui, Otávio, né? Deve ser o Sensei Otávio. Exatamente. Eu acho que isso aí é o Karatê de verdade, entendeu? Sensei Otávio, né? Sensei também, né? Eu acho que é isso aí, porque é pra vida toda. Porque se o cara treina, olha, 30 anos eu tô velho pro Karatê. Pô, o Karatê tá velho com 30 anos pro Karatê? Que Karatê é esse? Tem tanta data de validade. 30 anos o Karatê tá jovem, mas por competição eles já começam a te considerar velho com 30 anos. Que já tá 41, tô 41, agora eu quero competir. Tô frito. Começar a competir agora? Não por falta de técnica, não por falta de conhecimento, ou mesmo de exposição, né? Se condicionar pra o ritmo esportivo ali, vai conseguir acompanhar, né? Mas não vai render como jovem, é diferente a busca, né? Então, se o Karatê competição, né? O cara com 30 tá velho, é um Karatê incompleto, né? Aí o Sensei Fernando colocou aqui. Tenho 57 anos e é muito difícil a mente entender que o corpo não acompanha conforme queremos. Então, temos que adaptar o nosso corpo. Sensei Fernando, você tá certíssimo. Isso aí me lembra muito o meu pai. Meu pai fala até hoje que a mente dele é ativa, mas o corpo já não acompanha mais. Hoje ele é diabético, né? Operou até negócio de catarata já, tá bem, graças a Deus, enxergando aí. Passou um perrengue esse negócio de enxergar. Teve pedra no rim, já passou uns desafios, né? Do caramba. E ele sempre foi um cara, né? Apesar de baixinho, muito disposto, né? Ele, quando tava com seus 30 e poucos, tava bem fortinho. Quando jovem, né? Ele tava bem fortinho, mas já com a barriguinha, né? Igual a minha aqui, assim. Só que ele é mais baixo. E ele, jovem, uns 20 e poucos, paredinho e tal, né? Eu cheguei a pegar, né? A ver meu pai assim, porque ele, quando eu nasci, tava acho que com 21, né? 21 anos, por aí. Eu nasci, tava muito jovem. Quando ele foi pai da minha mãe, ele foi pai aos 16, só pra vocês terem uma ideia, né? Por que que ele não seguiu o caminho da arte marcial? Ela embolou a vida, paga aluguel, aquela coisa toda. Mas ele sempre teve isso. Agora, é engraçado, quando eu faço uma retrospectiva na minha vida, né? É o que eu tento humildemente dividir com as pessoas, seja nas lives, nos meus vídeos, no meu livro, nos meus textos. É que, quando eu faço uma retrospectiva, eu percebo que nós, vocês veem, né? Ele se afasta ali, muito jovem, dos caminhos marciais. Passa aquilo pra mim, né? Aquela paixão, aquele valor das artes marciais, né? Ele passa pra mim, né? E, com o tempo, eu vou vendo a necessidade, realmente, né? Uma sociedade violenta como a sociedade brasileira, né? Você saber se defender, a importância daquilo, né? Realmente, ele se falou, cara, eu acho legal você treinar com o arte marcial pra vida, não pro esporte, não pra competir, né? Nunca foi a minha, ele falou. E, pra mim, também, nunca foi, né? Nunca busquei a competição, né? Eu nunca... Eu não tenho rejeição, não tenho antipatia, nem nada disso. Eu tenho antipatia, é como o negócio do jiu-jitsu, né? Eu não tenho antipatia pro jiu-jitsu. Jiu-jitsu é uma arte maravilhosa. Agora, a postura dos grace, eu não gosto. Eu, particularmente, não gosto, né? O menos mal, volta e meia, tem uma postura mais legalzinha, é o Heiler Grace, né? E o falecido Carson Grace, que eu ainda vejo uma coisa, assim, às vezes mais respeitosa, admite que perde, né? Que já perdeu e tal, acho bem legal isso. Pra família tão arrogante como é, eu acho complicado, né? Mérito técnico é uma coisa, postura é outra história, né? Então, a mesma coisa, eu acho, do cara que compete, do competidor do Karate, se o competidor que a gente tá falando é o competidor humilde, que faz o dele, né? Independente se ele só pratica o Karate esporte, se ele pratica o marcial e o esporte, tá? Se esse cara é humilde, respeita quem não compete, tá tudo certo, deixa o cara, entendeu? Pra ficar levantando bandeira, Acabem com o Karate esportivo, isso não existe, não vai acabar, né? O Carlos Grace deu uma melhorada, o Júnior, o Carlos, não tem o Carlos Grace, o Júnior, né? Acho que é esse, é esse o sensei otário, né? Então, eu acho isso, sabe? A postura é uma coisa, a arte marcial é outra, tem Karateca que é arrogante, tem a gente aqui que tenta ser legal, tenta aprender com humildade, Então, a arte, a arte tá acima da gente, né? São artes tão, sabe? São caminhos tão, é... auxiliadores para uma, sabe? Uma autocorreção, uma caminhada, né? Evolutiva tão legal que elas estão acima da gente, então, a postura equivocada é do adepto, né? Não acredito que seja, que arte marcial nenhuma vá transformar pessoas em canalhas, a pessoa que realmente tem uma postura canalha, arrogante e assim, vai... Então, eu penso assim, né? Então, eu lembro que a gente tinha muita dificuldade de grana, com muitas famílias, né? Muita dificuldade de pagar aluguéis mensalmente, as contas muito caras, né? Minha mãe era telefonista, né? Meu pai havia feito de tudo ali, no caso, porra, faxineiro, vigia, um monte de coisa. Depois, ele conseguiu ser operador de áudio e vídeo, né? Na Embratur, né? Era uma empresa de turismo do governo, né? Da Existe. Na época, no final ali, quase no final dos anos 80, ela foi pra Brasília, né? Depois ele passou a trabalhar em museus, né? Aqui do Rio e tal. Mas não voltou a praticar nada disso. Mas eu lembro que, principalmente na infância, né? A primeira vez que eu vi uma aula de Karatê 2 foi aqui perto, na rua aqui perto, né? Tava até na época do Karatê Kids, na televisão. Isso aí nos anos 80, aí. Vamos botar aí 85, 86, tá, gente? Lá atrás. E... Sempre aqui, né? O visual do Karatê é uma coisa bonita, né? Todo mundo sempre achou. Foi muito legal o impacto. É o que eu ouvia falar de artes marciais. Meu pai falava muito Kung Fu. Eu elogiava o Karatê também. Tinha uma predileção pelo Kung Fu, pelo Tai Chi e tal. E... O acesso a esse assunto no Rio de Janeiro era difícil, né? Então nós, humildemente, gostávamos do assunto. Olhávamos com respeito os profissionais. Entendeu? Não tínhamos arrogância nenhuma. Né? Sabíamos que... Meu pai sabia que sabia pouco, né? Mas era um pouco muito bem feito. Era uma pessoa que sempre buscou ler. E naquela época, vocês sabem, décadas de 70 e 80, era difícil, né? Revistas, livros, ainda mais de artes marciais chinesas. Era mais difícil ainda, né? Se hoje ainda é um pouco escasso, livros chegarem. O que dirá na década de 70 e 80? Então, né? O Karatê eu achava legal, mas tipo... Sabe? Não me via ali praticando por questões financeiras, por questões assim de... Não estava me situando, né? Mas achava legal. Meio dos anos 90, eu fui praticar, né? No iniciozinho ali, dos anos 90, eu estava com 11, 12 anos. Comecei a praticar ali o Shaolin. Fez uns, talvez um, dois meses, não lembro. Acho que uns dois, três meses, mais ou menos isso. Para muito criança, se você me perguntar como é que era o movimento... Cara, não lembro, tinha uns movimentos assim, tinha umas defesas diferentes assim, né? O mestre Wu Shao Siang ensinava isso, tá? Entre outras coisas, muito exercício em dupla de sotu duque, né? O próprio... Tinha umas coisas assim, né? Diferentes. Mas não lembro direito. Aquela famosa posição, né? Num kibadashi extremamente baixo. Muito baixo, né? Eu vou tentar mostrar para vocês terem uma ideia. Se o kibadashi... Deixa eu tocar. Pera aí, não sei se esse celular vai ficar aqui pera instante. Deixa eu dar um jeito brasileiro aqui, pera aí. Pera aí. Dá um jeitinho brasileiro. Para ele me ajudar aqui. Pera aí. Vocês devem estar imaginando o que eu estou fazendo. Pera aí. Pera aí. Vamos ver se vai ficar. Põe. Pera aí. Pera aí. Isso vai ficar, tá, gente? Põe. Tá rindo aí, Aguera? Põe. Aí fica aí, moço. Não cai não. Cara, eu vou te contar essas gambiarras que a gente tem que fazer. Só tocando a gente tem um... Que badashi meio assim, né? O Shaolin era assim. Era uma coisa totalmente baixa. Você ficava com a mão assim. Né? Uma coisa extremamente pesada na época. Caiu. Falei para vocês que ia cair? É a gambiarra, é a gambiarra. Não, já foi, minha filha. Já foi. Já foi. Aqui é... É nas coxas. É uma merda mesmo. O que que acontece? Ela está falando do outro quarto ali comigo. E está aí com vocês. Então, naquela época, qualquer informação que vinha, né? Eu saí do Kung Fu, do Taekwondo, né? Pasquei um pouquinho, parei, pasquei um pouquinho, parei. Me mudei de bairro. Aí depois voltei para o mesmo bairro. Voltei para ficar, né? Com o meu lojang do mestre Ben Roli e tal. Aquela coisa. Os anos foram se passando, foi o Karate depois, né? Já velho. Velho para começar do Karate. Mas essa caminhada, né? E observação e isso aqui. Eu lembro que nós tínhamos essa coisa de pôr, queríamos, né? E saber, ter acesso a conhecimentos, ter acesso a informações sobre o universo marcial, né? Eu sempre tive respeito por todos e admiração por todos. Eu tinha minha predileção por uma ou por outra, não é? Mas como, inclusive, se eu for reparar, eu tenho essa preferência pelas mesmas artes até hoje, né? O Karate e os seus estilos, o Kung Fu, né? Seja o Inshun ou o Hungar, eu gosto muito. É... Lai Kido, né? Hoje mais, conheço um pouquinho mais de observar o Judô através do meu amigo lá. Amigo e irmão que eu tenho desde os vinte e poucos anos de amizade já. É... Como arte marcial, o Karate, eu acho que fez muita parte, né? Fez parte, assim, da minha geração, né? Karate, era a arte marcial que estava ali, tinha o filme Karate Kid, né? O Karate, volta do meu, estava em filmes americanos. Então, foi uma arte marcial que eu tinha uma atração mesmo, né? Embora eu tenha ido pro Taekwondo, primeiro, né? E... Pro Kung Fu, Taekwondo, né? E depois, fiz uma aula experimental de Ninjutsu, uma de Full Contact também, né? Uma só, tá, gente? Uma aula de cada vez dessa. E, realmente, meu lance é o Karate, né? Mas nós tínhamos sempre aquela coisa de humildade. Pô, a gente sabia que sabia pouco, né? Então, meu pai era um cara que sabia pouco, sabe, né? Pouco até hoje. E é interessante como é que é a vida, né? Hoje, eu sei muito mais que ele, né? E ele, com aquele pouco conhecimento, nos defendia, né? A gente sentia segurança dele, né? Porque ele levava fé, né? No que ele havia estudado, no que ele havia pesquisado, né? Então, ele ia reparando muito a forma de uso, como é que devia ser. Faz isso, faz aquilo. Ah, o conhecimento dele é assim, né? Fazia as deduções e tal. Mas, superficial, né? Eu jamais vou colocar aqui meu pai como um... Ah, não, meu pai era professor, meu mestre... Não, 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 não. Foi o primeiro contato que eu tive, foi... Meu mestre mesmo é o Sensei Kuno, né? Esse é o mestre de Karate e tudo. Mas, meu pai sempre foi interessado na coisa. Mas, aquele espírito de humildade, né? De não sermos nada no meio. A valorização de uma faixa preta. A valorização de uma conquista, né? E aí, entra um pouquinho o tema de amanhã, né? Com o Sensei Paulo e o Henrique, que volta o meio a estar aqui com a gente. O tema que a gente vai falar é a valorização da faixa preta, né? Porque tem gente que acha que é só um pedaço de plano. E não é isso. Então, não pensávamos, né? Em danos. Não tínhamos essa grandeza, né? Tipo assim, pra ele, ele sabia que ia ser mais difícil voltar a praticar com uma coisa. Não se via fazendo isso. Mas, falava, pô, praticou uma coisa, pô, interessante, é isso e aquilo. E eu consegui praticar alguma coisa. Eu consegui me formar com a faixa preta em alguma coisa. E, principalmente, em alguma arte, né? Numa arte que eu realmente tinha um sentimento especial, que é o Karate. É coisa minha, né? Eu poderia ser igual meu pai, mostrar mais do Kung Fu. Não. Obviamente, eu tenho muito de Kung Fu na mente, porque eu cresci vendo, né? Então, pra mim, é fácil entender a conexão japonesa-chinesa, né? Okinawanda-chinesa. Mas isso não significa, né? Não significa que eu não seja realmente, puramente, um adepto de Karate. Porque eu me formei só no Karate. A coisa é você ter a percepção de como são as outras artes, de como você pode usar ali o Karate. Você vai constatando, realmente, em Okinawa, né? Existe toda uma movimentação muito parecida com o Kung Fu, né? E aquilo foi parar no Shotokan, né? E você vai somando as coisas. Então, esse espírito que eu tinha é o mesmo que eu detenho. A diferença é que eu tenho mais autoconfiança do que eu sinto hoje. Pá, pum, entendeu? Eu não vou, porra, sabe? De bobeira apanhar. Eu não vou, sabe? Fazer feio. Sabe? Eu posso defender aqui, olha, minha família, me defender. Sabe? A diferença é essa. Entendeu? Eu gosto da expressão corporal do Karate. Eu acho que é interessante você entender a movimentação. Entendeu? Entender por que cada técnica é como é. Você entender, você achar, você ver que aquilo ali é uma coisa sua já. Entendeu? Ou você entender a essência da movimentação. Isso, às vezes, pode parecer uma determinada arrogância para as pessoas, né? O cara querer fazer uma movimentação, uma combinação de técnicas diferenciadas da escola dele, das outras escolas. Mas, não, isso aí é uma busca minha. Como acontece isso? Vou contar para vocês. Eu já contei isso, né? Nesse meu trabalho. Mas tem muita gente que está me acompanhando agora, através das lives, né? Como acontece essa coisa de pegar a movimentação, mesclar, né? Pá, 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 né? Tentar fazer casamentos de técnicas diferentes, né? Como surgiu isso no meu treinamento particular? Vocês pensem no seguinte, a arte marcial, para mim, assim como para qualquer leigo, era uma coisa de louco. Eu olhava, cara, como é que o cara defende? Como é que o cara sabe, pá, pum, pá, 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 o cara sabe direitinho ali, pá, pum, pá, pá. Como, como acontece isso? Como é que ele sabe que vai defender aqui? Pô, será que ele pensa como ele vai fazer? o questionamento que a maioria dos meigos que acabam tombando pro boxe e pro jiu-jitsu, eu tinha. Eu não nasci sabendo karatê, né? E eu via meu pai, eu brincava com ele, atacava ele de qualquer jeito, não sabia lutar, né? E ele defendia, batia, sabia tudo, né? Tipo assim, a mecânica, ele tinha pego direitinho, né? Usava muito dedo, uma coisa muito similar ao que eu faço. Né? Porque aí que entra essa coisa, né? Cara, se um cara vem, vamos dizer assim, uma pessoa estudou, não precisa se formar em Kung Fu, mas ele estudou algum estilo de Kung Fu. Quando ele vai pro Karatê, ele percebe a movimentação de pulso quebrado, né? Se ele dominou aquilo direitinho lá, ele vai entender melhor do que o cara que treina o tempo todo, entendeu? O rigor do Karatê. Sabe? Aquele cara que fica mais na contração do que da expansão mais no Golo do que no Jiu, né? Esse cara vai ter dificuldade de abrir mão, técnica com o Mano Bé. É uma verdade, cara. Tem um sensei aí, inclusive, com trabalho aí no YouTube, e ele, ah, ensinando as técnicas de defesa com punho vexado. Pô, desculpa, mas não tá trazendo novidade. O que mais a gente vê é, Yedan Barai soltou o Gyo-kei, o Chiu-kei, né? Jodan-na-gyo-kei, né? As próprias técnicas, como ele mostra lá dos Katai, né? O punho fechado. Pô, cara, mostra o que tem de aberto pro cara do Chutokan. Como usa um Tsukami, né? Um Uchukê que pode virar um Tsukami, seja aberto ou seja fechado. Sabe? Falanges, né? Que a mão tá quase aberta aqui, ó. Os dedos, faca, né? Usar pulso, kakutô, keitô, zenyutô, oxe-de, entendeu? Eu prefiro trabalhar numa coisa diferente do que ficar só naquela. Mais do mesmo? Mais do Tchukai, mais do Ryan. Ah, não dá, não dá. Então, cara, né? Pra mim foi fácil. Então, como aconteceu de eu saber fazer um exercício, né? De uso de técnicas. Como é que eu comecei a tomar intimidade, né? Com a movimentação do Karatê, para um Shodan, principalmente. Se na escola, a minha não era diferente da de vocês, era só sempre aquela coisa, né? Pá, pá. Sempre a mesma coisa. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Sempre a mesma coisa. Pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá, pum, né? E assim vai. Mas é como eu expliquei no vídeo que eu gravei ontem. Cara, todo mundo aprende as técnicas. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Pá, 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 pá. Né? Pá, 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 né? Tudo lá. Pá, pá. Poucos fazem a conexão disso tudo. Tá? Poucos. Só um bom faixa preta, independente de ser brasileiro ou japonês, é que já tá nessa. Um faixa preta, terceiro, quarto dano, né? Já tá mais fluido nesse sentido. Então, como? O que que acontece, né? Nesse processo? Comigo foi assim. O meu pai não havia se formado em nada disso. Nem o Tai Chi, Kung Fu, né? As elementos de Kung Fu chinês. Ele viu muito em livros, né? E mesclou com o que ele sabia de Tai Chi, né? O Tai Chi aprendeu as cinco formas do animal, né? Dentro da ótica do Tai Chi, ele aprendeu aquela movimentação bem suave, né? O Tai Chi, aquilo tudo, né? Aquela movimentação que todo mundo sabe, aquilo tudo, né? Até porque ele estudou o mesmo estilo, né? Não concluiu, porque não deu tempo. O que o Sensei Carnaval estudou? Estudo Yang, né? Que é o segundo estilo a existir de Tai Chi. O primeiro foi o estilo Shen, depois o estilo Yang, e depois o estilo Wu, né? O pessoal de Wu Dan, também, as montanhas que aparecem lá no Karate Kid, também tem o estilo próprio lá, tá? Ronaldo, ou seja bem-vindo. Então, o que acontece? Era comum ele fazer a movimentação do tigre, de repente ele mudava para garça, tinha tudo isso. Vocês podem ver o que ele está fazendo aqui, ó. Ah, tem o Osaru Kei, o Ash-D aqui. Só que o Kung Fu, o cara faz mais de ladinho, tá? Diferença. Quando é repetitivo, a gente vai fazer pá, pá, né? Pá, pá. Uma coisa mais, né? O Karate é mais pá, pá. É diferente. Mas os movimentos são os mesmos. E como eu tinha essa dúvida que a maioria tem, de pô, como é que sabe que vai defender aqui, defender aqui, defender aqui, aqui, né? Como é que faz isso? Pá, eu também tinha. Com o tempo eu fui praticando principalmente o Karate, eu fui entendendo, né? Mas a primeira vez, inclusive, que eu pego a orientação de como defender, de acordo com o que vai atacar, sem saber o que vai atacar aqui, foi com o meu pai, com alguns movimentos, eu enxuo. Gente, mas é muito raso, tá? É alguma coisinha ali do tal do si oriental, que é o primeiro estágio. Nada de build-er, avançado, não sei nada disso. Nem, se olha, faz a forma do in-shuo, hein? Não estudei formalmente. Era movimentação livre, né? Defesa de centro, né? Eu peguei ali aquilo. Quando eu volto a praticar Taekwondo, eu já tinha pego essa ideia com o meu pai, de defender centro. Então, eu fazia o Sotoldeuquim no Taekwondo, eu fazia defendendo o chute. Pá, pum, né? Vendambarai, que lá a defesa do Taekwondo é curva. Eles acreditam que prejudica a junta se fizer como no Karate, né? Quer dizer, compreensão coreana, né? Então, eu fazia essa coisa de me defender, pá, pá, né? Não conhecia muito bem o Eipi, o quê? Já tinha visto o meu pai fazer, pá, 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 né? Muito similar ao que a gente tem de possibilidade do Karate. Pá, né? E o que acontece? Quando eu começo realmente a estudar o Karate, eu começo a estudar a movimentação, né? De uma forma madura. Eu estava praticando uma arte, trabalhava mais o braço do que a perna, porque o tempo quando eu trabalhei muito a perna. Era aquela coisa de alongar tudo, lacrimejando de dor, né? Arrebentando tudo. E o que que acontecia? Ficava com alongamento, um senhor alongamento. Era ótimo. Rápido. Perna ia para cima, para baixo. Isso que vocês veem com o meu braço, era a minha perna. Assim foi. Até hoje, a gente vai funcionar assim, né? Quando ela está boa. Pelo instantinho. Lana, deixa ela, tá? Não bota o rosto perto dela. Eu já te avisei. Ah, minha filha está com a gata aqui. Fala, Glória. Vem a Lana com a gata aqui. Olha, já acontece o turno de live, hein? Pelo amor de Deus. Então, eu comecei a pegar, porque eu estava vendo o seguinte. Cara, legal. A gente exercita sempre, né? Pá, 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 pum. Pá, 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 pum. Pum, pum, pum. Tá, legal. Mas a gente está exercitando aqui muito punho fechado o tempo todo, né? Estamos exercitando essa coisa da média de longa distância, né? E movimentações que o pessoal está cansado aí de conhecer, né? Então, eu comecei. Quanto mais acesso à técnica eu tinha, mais combinações, né? Eu fazia. Pá, pá, né? E foi nascendo, né? Essa prática, né? De uma maneira inconsciente de usar a argumentação técnica que existe no Karatê de uma forma livre. Né? Então, eu fui exercitando aqui. Aquilo foi fluindo. Não foi uma coisa de caso pensado. Né? Então, nasce essa prática a qual eu profissionalmente divido com pessoas que me procuram, né? Que independe de grau. Tem gente mais graduada que eu que vem. Pô, como é que você desenvolveu esse exercício? Pô, não é que eu acho que você é muito, né? Você sabe bastante para o grau que você tem. Você tem uma desvoltura, um desenvolvimento que para o Shodan, vai além. Vai além de um Shodan, né? Então, a pessoa se interessa. E eu explico para a pessoa, cara, não estou inventando como inicialmente as pessoas pensavam. Não estou inventando Kihon, estabelecido, muito menos Katar, nem nada disso. São exercícios livres. Livres, né? E aí, isso nasceu exatamente do que eu observava. Meu pai não seguia uma sequência fixa. Porque ele não tinha nenhum apego. Ele não tinha um compromisso à escola alguma. Ao mesmo tempo que ele podia fazer aqui, ó, né? Mesma coisa que a gente vê no Karate de pá, pá, né? De repente ele caia para o tigre aqui, entendeu? Ele fazia para poder ter uma vivência com o que ele havia observado. Aquilo eu absorvi sem que eu soubesse. Então, quando fui entendendo a movimentação do Karate, eu falei, cara, eu vou exercitar aqui. Quando que vai entrar o EMP? O Toshi EMP, né? O TENAGASHUK, sabe? O TCHUK, com... Aí fui lendo, fui buscando, mas o TENERUK, né? Seja aqui, seja mais alto, pá, né? Então, esse é o nome. Eu fui buscando, fui procurando, perguntava para o meu sensei, né? Mas na minha, no meu dojo, eu não fazia essa coisa de pá, 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 pá. Combinações técnicas, não. Então, eu trouxe um espanto lá na escola. Entendeu? Então, o processo foi assim. Foi um processo de estudo particular. Foi uma coisa que não afetou ao meu estudo formal de Karate. Não afetou, entendeu? Eu chegava lá na escola, fazia o programa de treinamento da escola, o Kihon da escola. Nós seguíamos, né? Muito o Canasal, como eu já falei. Mas assim nasceu. Né? Nasceu de uma pessoa, né? Da observação de um filho, observando um pai, praticando o que havia, né? Aprendido com um pouco que pude aprender de Kung Fu, de Tai Chi. Né? Então, no meu Karate, desenvolveu-se essa coisa de pegar movimentação, tentar entender movimentação, tentar explorar. Cara, mas é muito movimento. Tipo, cara, eu não posso desperdiçar movimento. Tem muita coisa que... Aí, quando eu conheço o Bunkai, aí eu fico mais maravilhado ainda. Que foi, cara, mas é muita aplicação que você não imagina, né? Hoje, esse professor estava falando, né? Que aquela posição do Midan, né? Aquele primeiro Kamai. Que isso aqui você está defendendo aqui e está defendendo um outro ataque aqui. Desculpa, eu acho irreal isso. É irreal eu defender aqui e aqui. Tá? Pode acontecer? Pode, mas é o menos possível. Sabe? É mais fácil, talvez, você está segurando, dando um jeito aqui no cara. Tá? Entendeu? Tá. Pode ser alguma coisa. Do que defender aqui e aqui. Aí você bate no cara daqui, você só defendeu esse cara aqui. Acabou esse cara aqui? Entendeu? Então, eu comecei a fazer as minhas combinações. A me preocupar, entendeu? Em construir, né? Ainda mais, principalmente, depois que eu saí da escola, no meu sensei, eu tive que pegar esse conhecimento que eu tenho e sobreviver. Se meu pai sobreviveu muito menos, muito, 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 muito menos que eu, entendeu? Se ele já tinha uma percepção do cacete, como é que eu, como faixa preta, não tenho obrigação de ter? Entendeu? Um Bruce Lee que não se formou, não tem uma formação, uma coisa formal, nem no próprio Wing Chun, mas é respeitado por muitos adeptos do próprio Wing Chun, como o Shifu, com muitas pessoas amantes de artes marciais, como o Mestre. Como é que um faixa preta não tem a obrigação de ter um peso nas costas, de estudar o que ele está fazendo ali, de ter uma obrigação de, sabe? Entender a movimentação, viver, sabe? Trazer aquilo para a realidade. Não é possível praticar uma arte marcial com tanto movimento, com tanta ação, né? E não viver aquilo, não transferir, sabe? Pegar aquilo e tentar colocar aqui, né? No comitê. Então você não deixa de ter o espírito de humildade, de busca, de, cara, eu sei pouquíssimo de Karatê. Tá, mas esse pouquíssimo de Karatê, né, que me trouxe no mínimo a faixa preta, tem que ser vivido de uma forma digna. Então talvez hoje aqui, talvez nessa live, eu tenha deixado claro o porquê que sempre me importou mais a faixa preta. O porquê o valor da faixa preta na minha vida, entendeu? Era diferente, nós não éramos parte do mundo das artes marciais, meu pai não era faixa preta em nada, mas nós tínhamos uma paixão muito grande por aquilo, né? Então é uma coisa que vem de casa, porra, chegar a faixa preta em uma arte marcial. Ele tinha a predileção dele, eu fui vendo qual era a linha, né? Mas é isso, é buscar o entendimento, aquilo que ele me ensinou. Se a sua arte é japonesa, vai lá, se sinta um japonês, sabe? Fazendo o Karatê, entendeu? Sente o espírito. Isso, é isso que eu aprendi e levei para a minha aprendizagem em escolas de artes marciais. Se isso soa como arrogante, né? Se um cara, faixa preta, vir aqui, né? Um xodão, vir aqui, trazer para a internet a coisa de uma forma confiante, se isso incomoda as pessoas, o problema está nelas. Porque o tempo todo eu tento ser transparente, não pago de mestre, né? E tento passar exatamente o espírito de faixa branca. Mas, como faixa preta que sou, com uma competência, com uma seriedade. Cara, se eu for dar um soco, esse soco vai ter que derrubar, né? Eu vou ter que saber me defender aqui. Eu vou ter que bater, saber bater o lugar onde eu vou bater, como eu vou bater, calcular a distância, para não ser pego facilmente. Eu tenho que ter essa obrigação. Porque eu fui formado em faixa preta. Eu não tenho a obrigação de ser o cara invencível. Mas eu tenho que entender a estrutura da movimentação, entendeu? Por que eu estou fazendo aquilo, entendeu? Por que eu estou, sabe, fazendo a movimentação. O que está acontecendo ali, quantas aplicações. Quanto mais acesso a catar eu tive, mais eu fui buscando, mais eu fui procurando. Independente de não haver uma cobrança para que eu soubesse as aplicações de um catar que eu só teria a obrigação de saber sobre ele, vou lá na frente. Por que? Meu sensei confiou que eu estava acompanhando a aula. Eu estava acompanhando o conhecimento. Eu tinha minhas falhas na época que eu treinava lá, mas ele sabia que eram coisas que podiam ser aperfeiçoadas. Eu saí de lá, lembrava de quais eram minhas falhas, e sempre tentei me aperfeiçoar, sempre tentei combater o que estava errado. Naquilo que eu estava falando no início, cada um tem um tempo e uma forma de aprendizagem. Então, eu fui percebendo, cara, a importância de você entender por que que quebra um pulso, por que que já encaixa com o seu caminho que, geralmente, por que que defendeu aqui um caputou, né? Você já emenda, né? Digamos aqui, né? Defendeu, já emenda no olho do cara. Pá, pum, né? Pá, pum. Né? O sensei Kun ensinou isso. Então, eu fui percebendo, sabe? A grandeza do Karatê, sempre com espírito de humildade. Mas, infelizmente, nem todo mundo vê esse trabalho assim, nem todo mundo vê a autoconfiança dessa forma. Tem gente que acha que o cara, a faixa preta é metidinho, a mestre. Infelizmente, cara. Infelizmente, né? Então, o quanto é importante a gente trabalhar de forma honesta, primeiro, conosco mesmo. Se está com medo de uma situação, admita e encare aquele medo, domina a situação, né? Se já passou por essa etapa, ou então, sabe, não é receio que você tem, não é, é qualquer tipo de desequilíbrio, vai lá, domina aquilo, entendeu? É aquela coisa de, faz diferença do faixa roxa, faixa marrom com o preta. O preta, se ele quiser acertar o nariz, ele vai acertar o teu nariz. Custo que custar. Ele está, entendeu, aqui preparado. Ou ele vai te dar um kizame, ele vai te dar um, né, kizame, um guiaco, ou um kizame, um oizuki. Mas ele vai, ele se focou, então ele quer acertar, eu vou, não adianta, vem cá. É determinação, né? É o lutar contra o receio. Entendeu por que aquilo? Cara, você, independente da tua gradação, se você está em um estado de conflito, de luta física, cara, dá no cara. Acerta o cara, porque, meu amigo, se você se encolher, você vai apanhar. Se você tentar se defender batendo, pá, pá, pum, você também vai apanhar, mas você está batendo. Então, tua chance de sobreviver é maior. Então, pega esse espírito e vai, né? Então, é disso que eu estou falando. O espírito do faixa preta é aquela frieza, né? O cara tem que trabalhar a frieza. Cara, respirou, controlou a respiração e vambora. Se for um outro karaté, como um outro artista marcial, a cobra vai fumar dos dois lados, mas você tem que encarar a situação com indignidade. Então, essas coisas foram aprendendo há algum tempo, né? A perfeição da coisa. Estou buscando, como todo mundo, como a maioria, né? De um modo geral. Mas sempre com esse espírito de humildade. Graças a Deus, existem pessoas como vocês que percebem isso, né? E que fazem amizade, se chegam, sabe? Se aproximam, né? E assim por diante. Porque eu estou, como eu falei no meu vídeo, eu já falei para vocês, eu estou há oito anos aqui na internet, né? Falando de karatê, né? Tentando fazer pelo karatê. Trazendo uma consciência. Ah, tinha que ter a visita, né? Linda. E é isso que eu tenho que passar para ela, inclusive. Porque é o que vai ficar, cara. Quando eu morrer, se Deus quiser, a sua velha, quem fica são os karatê-gui. O obi fica aí com o símbolo do que eu tentei conhecer, que eu tentei dominar o máximo possível. Os valores da arte, de um modo geral. As palavras escritas, as reflexões. Eu leio livros, né? Então, às vezes você pega o livro do Bruce Lee, cara, tu vai concordar com muita coisa e vai discordar de outras coisas. Mas o cara deu a contribuição dele, exemplificou. Sabe? Ele, dentro da personalidade dele, exemplificou, deu o recado dele e foi embora. Morreu. Entendeu? Muitos, ah, é falastrão, não é isso, aquilo, como, né? Alguns devem falar de mim, não é uma coisa. Não me interessa, né? Quem para de caminhar por críticas é fraco. Não é? Então, eu penso que a gente veio para ser sincero, deixar alguma coisa legal para os nossos filhos, né? Para a família, para os amigos, para quem nos conheceu. Hoje existe essa mídia digital em que qualquer pessoa pode chegar aqui e falar muita coisa legal, pode falar merda, né? Por exemplo, eu acho os grês arrogantes. Quem gosta deles, não enxergam eles como arrogantes, como os grandes guerreiros. Adoram, ficam na banda, e o cara é mais arrogantão lá e tal, dependendo de qual o grês seja, né? Ou mesmo, às vezes, alguns adeptos de juízo. E o cara não enxerga aquilo, né? Eu tento mostrar o quanto, cara, eu sou só sincero aqui e não adianta, né? Esse cara é muito metido e tal. Então, quando alguém não gosta de você, ele não vai enxergar o bem em você, né? Não vai enxergar uma coisa legal. Então, eu nunca paro pra pensar em quem não gosta de trabalho. Eu tenho deixado esse recado, recado de reflexão. Procurem os mestres, não abandonem a busca pelo Karatê Duo. Não sejam seduzidos, né? Pelo que a mídia mostra. Só de boxe, maitai, jiu-jitsu, só fala disso. Só isso que presta, né? O jiu-jitsu meio que tomou o lugar da capoeira, que era pra dar destaque à capoeira. O jiu-jitsu, a arte marcial brasileira, correu e a capoeira, porra. Entendeu? É sempre assim, né? É uma coisa super desagradável, mas tudo é assim, né? O que interessa à mídia, o que interessa às pessoas, né? É que é mais vendido. Então, o Karatê ficou muito esquecido, muito deixado de lado. Então, manter esse espírito, né? Investigação do que é mito, o que é verdade sobre o que, como eu falei, né? Então, esses assuntos de um modo geral são interessantes. São interessantes, eles enriquecem, né? Entender a mecânica do Karatê ao modo clássico, entender a mecânica do Karatê dentro da complexidade dele, entender que dentro da simplicidade, da movimentação do Karatê do, tem muita profundidade, não havendo, assim, nenhuma coisa real e, de fato, básica, né? Dentro do básico tem muita profundidade, dentro do complexo, às vezes, tem simplicidade ali, tem uma determinada simplicidade ali, mas que sim, né? É importante que você entenda a movimentação complexa e entender que, por mais que uma luta de verdade é o bate-pronto, é o basicão, né? É bom entender o porquê que ele faz isso, que ele faz aquilo, entendeu? A complexidade ali por trás, entender as aplicações de projeção, de torções, entender a variedade de jatemi-waza como minão adversário, quer dizer, o estudo do Karatê é uma coisa muito profunda, muito completa, é por isso que, realmente, para um mundo corrido do jeito que é hoje, com pessoas impacientes, que não param nem direito, não tem gente na televisão, mudam toda hora o canal, se entra num vídeo para ouvir uma música ou não ouvir música completa, um mundo tão corrido do jeito que está, o Karatê é fora de cogitação ser procurado. Ainda mais se ele pode ser levantado com cara de montagem, cara de jiu-jitsu, que é uma coisa que em seis meses o cara está bom, já está dando um bom resultado, né? Então, o que a gente tem que fazer, cara? É continuar estudando com espírito de humildade, mas com autoconfiança. Tem que haver uma autoconfiança na prática, tem que haver. Só não vai sair do lugar, entendeu? Tem que haver, cara, tipo, o que está por trás, né? Do Ki, do Ti, a energia interna, qual é o potencial, né? De um golpe de Karatê bem estudado, bem trabalhado. O que a gente aprende ali? Através de uma técnica bem encaixada, quadril, força vindo do chão, tudo isso, porra, sabe? Pegar os detalhes, ter interesse. Eu acho que isso é legal. Eu acho que isso aqui é legal, né? De resto, sabe? É repetir, 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 porque a compreensão vai vir com os anos para cada um de nós, né? Está aí o sensei Fernando com cinquenta e poucos anos, né? Nosso outro amigo aí, o sensei Otávio aí também. Estão praticando de maneira sincera, entendeu? Estão exemplificando o budô, sabe? Conversam de uma forma muito legal, não esculacha ninguém, o sensei Fernando, o sensei Flávio, né? Não tem arrogância, não tem, sabe? Reconhece. Pô, o cara está indo bem. Pô, tem futuro, sabe? Um me vê como um cara arrogante, assim vai. Então, acho que é isso. Quando a gente começa a só ver coisa negativa no outro, tem alguma coisa errada aqui dentro. A gente só vê defeito nos outros, a gente só vê coisas negativas. Pô, o que está de errado? O que tem de errado nessa pessoa, né? O que está acontecendo? Será que o mundo realmente não presta, né? Será que todo mundo que não segue a escola dele, o mestre dele é picareta, é picareta, é picareta, né? Então, sabe? O recado que eu gostaria de deixar hoje aqui é esse, né? Amanhã eu vou estar aqui com o sensei Paulo Henrique, né? E vamos falar da importância justamente da Kurobe, né? Faixa preta. Importância que tem. Porque aquilo, cara, você pode chegar a quarto, quinto, sexto dan, cara, parabéns. O cara rompeu barreiras, né? Continuou encarando a coisa ali. Mas as pessoas falam, não, a faixa mais importante é a branca. Eu acho também que a branca é o cara começou. Mas quando o cara atinge a preta de Jordão, foi a primeira grande vitória dele dentro do sistema que ele escolheu estudar. Entendeu? Então, cara, pra mim, não é porque eu sou o Shodan, mas pra mim o Shodan já foi o vitorioso, porque ele se venceu muito pra chegar àquele ponto ali. Entendeu? Ele se venceu muito. Então, é uma das, sabe, graduações mais importantes. Porque se ele consegue dar continuidade, obviamente que ele tem muito mérito e até mais. Mas não se deve, né? Avacalhar o primeiro dano, né? Porque ele tá ali, passou tantos anos ali no primeiro dano, às vezes não é por incompetência, né? É, vale ser constância da vida. Tá acabando o meu tempo e amanhã eu tô aí mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.